Sou mãe solo, mas uma menina de 20 anos de idade, morar com a mãe ainda, obrigar, querer obrigar, né? Porque ela quer obrigar a sustentar ela. Esse celular que você tá falando aí, que celular é esse? Eu já falei que eu não quero, você não quer visto nenhuma, sai daqui!